A você que acompanha o Facebook, o blog Roberto Leira, notícia, bom dia! Hoje é sexta-feira, dia 21, 21 de abril de 2023. Se acompanha imagens amanhã desta sexta, na sangria do Paulo Sarazá Tio Araras, em Vajota, na região norte do estado do Ceará, muita gente ali tomando banho, feriado e muita gente aí chegou foi cedo para aproveitar as águas aí que estão jorrando aí com muita intensidade do Araras. Segundo as informações da COGÉ, está com a sangria de 20 centímetros. Segundo os dados oficiais, está com 20 centímetros de sangria. O gigante Açú de Araras aumentou 1 centímetro de sangria de ontem para hoje. Aumentou 1 centímetro de ontem para hoje. Está com 20 centímetros de sangria. Segundo as informações da COGÉ. 20 centímetros de sangria. Aqui é o gigante Paulo Sarazá Tio Araras. Você acompanha as imagens amanhã desta sexta-feira. Compartilhe, comente, coloque nos grupos das lindas imagens. Muita gente já por aqui, amanhecer, o dia já por aqui. O gigante Açú de Araras. Muitas pessoas de todas as regiões aqui já comparecendo aqui nesta sexta-feira. Ontem para hoje, 1 centímetro. Subiu 1 centímetro aqui na sangria. E está no total de 20 centímetros, segundo a COGÉ. Está lá no portal da COGÉ. Informando que está com 20 centímetros. Segundo o dado oficial aí da COGÉ. Muita água. Morrando aqui no Açú de Paulo Sarazá Tio Arara. No sangradouro aí. Você compara aí a imagem do esquema-peixe. No sangradouro do Açú de. Manhã de sexta. Muitas pessoas aqui. Aproveitando aqui esse momento. Está a gente ali tomando banho. Muita água jorrando. Segundo a COGÉ, a gente está na cota 153.20. 20 centímetros de sangria. Muita água. Acompanhe aí na imagem. Águas que vão em direção ao rio Acaraú. Você que entrou agora, aqui é o Açú de Araras. Em Vajota, região norte do estado do Ceará. Açú de Paulo Sarazá, conhecido como Araras. Sangria, segundo a COGÉ, de 20 centímetros. Mais informações e imagens, você acessa lá o blog. Roberto Lira Notícia, ponto blog, spot, ponto com. Aí as piscinas. Tem uma profundidade até grande. Aí as pessoas ficam tomando banho. Fica pulando ali de cima. Para dentro das piscinas. Nosso apoio cultural do Centro Universitário Unha Teneu, Polo Varjota. Eita, o pessoal pulando aí. Centro Universitário Unha Teneu, Polo Varjota. Diversos cursos técnicos profissionalizantes. E graduações em diversas áreas. Ficar ao lado do CEPAF, próximo à Igreja Matriz. Centro Universitário Unha Teneu. Cursos técnicos profissionalizantes. Graduações e pós-graduações. Ficar ao lado do CEPAF, próximo à Igreja Matriz. No centro da cidade de Rua Jota. Telefone para contato 0800 006 1717. 0800 006 1717. Conheçam o Vilagem Parque Hotel em Croatados Penhas, Pires Ferreira. Vilagem Parque Hotel com piscinas, adulto, infantil, restaurante. E muito mais no Vilagem Parque Hotel. Na saída de Vajota, sentido Proatados Martins. CEPAF, que liga Vajota Ipu. Saindo de Proatados Martins, a poucos metros da rodovia. Poucos metros da CE. Entrando ali. Tem a placa de entrada. Sinalizando. Fica a poucos metros da CE, que liga Vajota Ipu. É o Proatados Penhas. Onde fica localizado o Vilagem Parque Hotel. Telefone para contato é o 99963 3993 99963 3993. Loura Construções, em Vajota. Fazendo entregas para toda a região. Superofertas em Loura Construções, em Vajota. Fazendo entregas para toda a região. Telefone WhatsApp é o 99615 7424. 99615 7424. Loura Construções, em Vajota. Lojas Hiper, Eletro e Lar, em Vajota, Guaraciaba e Proatá. Paulino Ká, Paulino Ká, melhor concessionária da região, em Vajota. Supermercado, cestão do lar. O Leopoldo, em Heriotaba, próximo ao Galpão dos Ferrantes. Marcelo Viagens, viagens para toda a região. 24 horas para qualquer cidade do estado do Ceará. Ou qualquer cidade do Nordeste do Brasil. Marcelo Viagens, o telefone WhatsApp é o 999356414. 999356414. Marcelo Viagens. Curta, comente, compartilhe. Foque nos grupos. Sou de Paulo Sarazá de Arara. Sangria. 20 centímetros. Aumentou 1 centímetro de ontem para hoje. Acesse o blog. Roberto Lira, notícia.blogspot.com para mais informações. Bom dia.